Música Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado Lá do ferido, do lado, da gata, engago e roçado Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado E ser de lá, na certa, por isso mesmo Não gostei de me cantar logo e não sei como isso eu Eu quase não falo, eu quase não sei de nada Se o corpo me desgarrado, nessa multidão boiada Caminhando a eu Vai lá, se bora dançar em casa Música Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado Lá do ferido, do lado, da gata, engago e roçado Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado Por ser de lá, na certa, por isso mesmo Não gostei de me cantar logo e não sei como isso eu Eu quase não faço, eu quase não sei nada Se o corpo me desgarrado, nessa multidão boiada Caminhando a eu Orquestra do Maestro Fé 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 É Residential Legenda Adriana Zanotto